Pra você que tá ligado, aqui quem fala com vocês é o Spirlandelli, galera, e aí como é que vocês estão? Tudo certo, eu espero que todo mundo esteja bem, e hoje voltando aqui com The Thinking City, né? Ontem eu tava cansado pra caramba, meus amigos, rapaz, eu tava muito cansado, infelizmente eu tive que trazer um episódio um pouco mais curto, mais jovens, eu tô bem focado aqui no game, tá? E hoje a gente vai saber mais sobre o Sanders, o maldito sobrevivente da expedição que aconteceu recentemente, na verdade o único sobrevivente, né? A gente vai dar uma passada no Hospital Santa Maria, por sinal, eu tava lá no episódio passado e tinha uma coisa que eu tinha que mostrar pra vocês lá, mas infelizmente o episódio ficou um pouco mais curto, então não deu pra mostrar, certo? Lá, galera, por incrível que pareça, tem muita coisa pra gente fazer dentro desse hospital aqui, e por falha dessa, dessa cuca maledeta aqui, a gente não, a gente não, né? Eu não prestei atenção, e talvez também vocês, algum de vocês não prestaram também, tá? É, no andar de cima, galera, tem muitos pacientes que por sinal eles podem ser investigados, mano, e eu não sabia disso, meus amigos, como que eu dou uma, uma merda de uma rata dessa, velho? Ó, eu não sei se vocês lembram, mas esse a gente investigou no episódio passado, afinal de contas ele, ele é o cara da thumbnail do vídeo passado, tá ligado? Oh, meu estômago, não... Caramba! Não como mais sanguessugas, eu não passei por aqui, velho, faz tempo que a gente explora esse hospital, hein, galera? Meu Deus, que vergonha, velho, que vergonha de mim, e tem outro andar pra gente subir, ó, ou seja, mais pacientes pra gente investigar, hein, tomara que... Opa! O que aconteceu com o seu ombro? Hum, hum, hum... Melhor você procurar em outro lugar? Ah, tá mentindo por quê, meu filho, eu tô achando que eu sei que é o Sanders... Ah, isso é engraçado, os recordes dizem que você foi admitido por uma amostra de amostra, só como um certo capitão que o Sanders teve no massacre do porto. Spill. Ah, para as profundas com isso. Quem te enviou? Eu estou perguntando as perguntas aqui, velho. Primeira vez que eu vejo o Charles Reed imponente, tá ligado? Partindo pra cima do cara, olha a cara de songa-monga dele, uau! Vai, moleque, cala a boca, que é eu que faço as perguntas aqui. Estou investigando as visões, estou investigando a expedição. Agora, agora ardeu, hein, galera? Vou pôr a expedição, porque é pelo fato a gente tá investigando a expedição nessa missão. O que houve com a expedição? Por que vocês estavam bebendo? O que a expedição tava procurando? Vamos ver o que que ela tava procurando. O que você estava procurando na água? A causa de tudo isso. As pedras, a flutu, os monstros, os cientistas trouxeram fracos no seabedão. Eles estavam trabalhando sobre uma teoria de como isso se conectou com a maldade. O pão do céu se abriu e isso significa que é uma esteria na terra. Realmente. Nós passamos dias na fracos. Nós ouvimos coisas. Nós vimos coisas, nos vemos. Nós olhamos em volta de nós. Caramba! Eu acho que seria uma desculpação de dizer que a sua expedição se encontrou com desastro. Cara, vocês perceberam que ali ele falou que certas coisas nem deveriam ser encontradas. Ah, vamos saber mais. Por que você abandonou os mergulhadores? O que houve durante o último mergulho? Por que estavam bebendo? Essa opção por que estavam bebendo tá ativa aqui faz tempo, né? Vamos ver. Eu estava na Titania antes de eu chegar aqui. Parece que você estava com um desculpação muito forte. Por que? Para evitar eles de raios. Para salvar eles de desculpação. Depois de essas desculpas, qualquer um se transforma para beber. Então, a desculpação fez um número para a sua equipe. Mas o que aconteceu na porta? Eu não sei. Eles estavam tranquilos até que nós desculpaçamos. E então, eles perderam isso. E muitos bons homens perderam suas vidas. Dizem-me o que aconteceu na última desculpação. Nós tínhamos um sistema. Os desculpares vão desculpa, e chegam em uma hora pré-arrange. Mas não é uma desculpação desse dia. Caramba! No final eu enviou uma equipe para desculpação. Eles voltaram com Albert. Mas todos estavam meio loucos com medo. Você tem uma boa razão para deixar a expediência para morrer, certo? Você... você não estava lá. Dia depois dia naquele navio, foi um horror, Sr. Reed. Nós vimos... coisas. Não um de nós nos tentou dormir. É uma desculpação para morrer, minhas minhas palavras. Você me levou para onde a última desculpa foi levado? Não, não. Você não pode seguir lá, Sr. Reed. Mas é suicídio. É pior do que suicídio. Eu sou um desculpação de navio, Capitão. E com todo o seu respeito, não me preocupo de bogeyman. Eu não me importo. Eu não me levarei lá. E além disso, você nunca vai seguir lá. E sem o equipamento adequado. Você sabe onde eu posso pegar um bom desculpação de navio? Minha meninheu deles de uma fábrica local. Se você é tão malvado, eu vou escrever a adreção. Onde está o livro de Titania? Eu tinha ela comigo, mas eu estava fora do livro quando eu estive aqui. Eu me lembro da cirurgia. Quando eu vim aqui, as minhas coisas foram desculpas. Eu me lembro da cirurgia. A ala de cirurgia. Vítima avaliada de ouve paciente ferido. Pit, evidência do Capitão Sanders. E a fábrica que eu certeza é onde a gente vai pegar as paradas para investigar. Acredito que o fundo do mar, né? Ai, que da hora, mano. Agora está ficando da hora, hein, galera. Está ficando mais da hora, né? Porque da hora já faz tempo, jovens. Quem for inscrito fielzão, ó. Não esqueçam. O like de vocês ajuda muito, hein. Vocês estão ligados, né? Bom, vamos lá. Investigamos aqui essas alas aqui. Opa. Que lugarzinho bizarro. Tá, vamos descer aqui. E é o seguinte. Vamos, então, investigar. Será que tem mais andar para cima ou não? Vamos ver aqui. Bom, não tem. Aqui não tem nada mais para a gente investigar. É uma boa hora, então, para a gente ir atrás, né, desse equipamento de mergulho. Para a gente investigar o fundo do mar e ver o que está acontecendo, né? Se é tudo isso mesmo que eu estou falando. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Livro de casos, perdido no mar, evidência do Capitão Sanders. Sanders me informou que a expedição ancorou em vários pontos do oceano, mergulhando para inspecionar o fundo do mar. As coordenadas desses pontos de ancoragem podem estar no diário de bordo do navio. Sanders o levou consigo ao hospital, mas o último lugar do qual se lembra é uma ala de cirurgia. No último ponto de ancoragem, os cientistas descobriram algumas rachaduras no fundo do mar. Algo horrível aconteceu lá e a tripulação ficou tão assustada que se amotinou depois de salvar Albert Trogg Morton. Grande parte da expedição foi abandonada nas cavernas submarinas. Interessante. A fábrica de trajes de mergulho. Sanders me indicou os trajes de mergulho da fábrica da Avenida Seismith entre a Avenida Leve Coffin e a rodovia da Costa Profunda, a oeste da Baia do Refúgio Soturno. Ou seja, lá vai ser um dos pontos cruciais, na verdade o ponto principal para a gente pegar essa roupa de mergulho e acredito eu que a gente vai investigar isso mais a fundo, mergulhando. Vamos ver, o marinho do ferido. A tripulação do Titano me contou se ela perdeu a cabeça. Eu acho que aqui... Aqui... Opa! A tripulação do Titano enlouqueceu e por causa disso iniciou um massacre no porto. Legal. Então a gente... Evidência do Capitão, mergulho e tal. Eu acho que é uma boa a gente tentar achar essa sala de cirurgia. Essa sala de cirurgia aqui é o hospital, né? Vamos ver se a gente consegue achar algo relacionado a essa sala de cirurgia. Pode ser que esteja por aqui. Alguma coisa. Clear water. Vamos usar aqui as visões dele. A gente tem que melhorar também... Olha lá, o limite de carga atingido. Eu ia falar isso agora, velho. Agora eu ia falar isso. Vamos melhorar o limite de carga dele na próxima... Olha, a sala de cirurgia com certeza não. Não, isso aqui é... É um necrotério, né, não? Onde limpa os cadáveres, aquela coisa toda, né? Não vai ser a sala de cirurgia. Bom, vamos continuar aqui. Beleza. A sala de cirurgia, então, é pelo menos no térreo lá. E aqui não é, né? Vamos subir, vamos dar uma olhada. Pode ser que... Ah, galera. Pode ser que esses documentos também... Eles estejam... Eles foram apreendidos pela polícia, né? Por conta de informações sigilosas. Ou pode estar no jornal local de Oakmont. Né? Aqui não vai ser a sala de cirurgia. Obviamente. Engraçado que eu não tô achando... É... Deixa eu ver aqui. Porão, cirurgia e armazenamento. Então, é o porão que é a cirurgia, velho. E não tá lá. Tá falando que eu... Tá falando que no porão é... Ó, piso 2 e 1 é enfermaria, piso 1 é recepção. E o porão é a cirurgia e o armazenamento. Estranho. Opa, galera. Achamos, hein? Diário de bordo do navio Titânia. Local do acidente. Tripulação reclamando de barulhos sem dormir. Peixes se comportando de modo estranho. 22 de março. Chegamos. A tripulação relata alucinações. Logo no próximo dia, né? Um rumo foi distribuído. Com sorte, os distraíram. No dia 23, uma bolsa de ar encontrada nas cavernas dos Dentes do Diabo, perto da cidade. Cientistas descobrem muros antigos. Pedem pelos caixotes de ferramentas. E no próximo dia 24, Tate e Myers, Enviados para investigar após prazo de retorno. Logo, na verdade, no mesmo dia, né? O Tate e o Myers, eles retornaram somente com Albert Stork Morton. Que agora está completamente perturbado. Loucura perturbadora. Inquietante, né? A gente sabe que o Albert está morto. Nesse mesmo dia, galera, a tripulação arrastou o Albert até um bote. Tentou impedir, né? Não, arrastou ele até um bote. Tentei impedir o resultado. Foi um motim. Caramba. Dentes do Diabo. Galera, nova localidade. Maravilha. Então, é lá que as paradas começaram a ficar mais louca, né? Todas as evidências coletadas. Acho que a gente já pode cair fora. Vamos dar uma olhada no livro de casos. Aqui. Diário de... É, diário a gente já pegou. Agora, a gente tem que ir lá, ó. Ver esse traje de mergulho, né? E organizar essas paradas. Não, aqui não... Não vira nada. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos aqui no livro de casos. Local no mapa. A fábrica fica a oeste da Baia do Refúgio Soturno. Vamos ver aqui. Baia do Refúgio Soturno. Tá, ó. Na Avenida Seismith. Belezinha. Avenida Seismith. Vamos ver aqui. A gente acha algo relacionado. Costa Profunda. Vende as incertezas. Entre a Avenida Leve Coffin e a Rodovia da Costa Profunda. Tá, vamos ver, ó. Rodovia da Costa Profunda, ó. Vamos seguir aqui. Então, não é aqui, ó. A Rodovia da Costa Profunda pega aqui. E ela segue aqui ainda, né? Concha enterrada. Vamos... Ah, aqui, ó. Essa aqui, galera. Fica na Avenida Seismith. É essa Avenida aqui, ó. Avenida grande, por sinal, né? Olha o tamanho, velho. E ela segue até adiante. Só que, com certeza, vai ficar mais pro lado aqui da Baia do Refúgio. Como, é... O ícone aqui falou, né? Entre a Avenida... Ó, entre a Avenida Leve Coffin. Que é essa daqui. E a Rodovia da Costa Profunda. Legal, então, galera. Vamos lá. Dar uma pesquisada nesse negócio. E ver... O que que... Sucede disso. Que da hora. Será que a gente vai... Mergulhar em breve? Vamos tirar esse... Esse íconezinho aqui. Sander's ferida. A gente já achou ele, né? Ah, é tão bom ver essas lupas tudo verdinhas, né? Significa que a gente tá mandando bem na... Na resolução de todos esses casos. Galera, eu quero agradecer por todos os comentários aí, tá? Críticas construtivas que tem ajudado bastante também. Infelizmente, não é todo dia que eu tô mil graus, tá ligado? Tipo, hoje eu tô bastante descansado. Graças a Deus, eu descansei bastante. Né? E eu acho que agora... Tô bem... Mais tranquilo pra gente poder prestar mais atenção no game. Ontem eu tava totalmente exausto. Certo? Como eu falei pra vocês, galera. Eu vou trazer um vídeo em breve sobre o setup. Tá? Eu dei uma upada no setup. Ficou muito legal. Muito bacana. Eu nunca publiquei vídeos do meu setup. Pra vocês. Então eu acho que de qualquer forma vai ser uma novidade legal pra todos vocês conferirem. Beleza? E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. É... Em breve também mais top 10 tá vindo. Tá? Terminei vários vídeos de top 10. É... Dei uma... Uma forçada extra. Pra vocês ficarem antenados aí sobre grandes lançamentos que tão por vir. Vídeo também sobre Death Stranding. Que... Mano, esse vídeo do Death Stranding tá ficando muito da hora, tá? Eu tô nas etapas finais do Death Stranding aí do vídeo. Ficando muito legal. Coisas relacionadas ao que que a gente pode esperar do game. Muita coisa da hora, galera. Cês não tem noção, mano. Enfim, muito legal. Nossa, eu falo muito, né? Fala sério. Vamos lá. Conferir. Nossa, que da hora, mano. Será que a gente vai presenciar monstrengos sinistros? Cara, por incrível que pareça, eu não sei por que raios que essa cidade não faz um solzinho, tá ligado? Caramba, velho. Sei lá, eu acho que o clima do game podia ser um pouquinho mais dinâmico, né? Pra ficar um pouco mais legal. Claro que eu tô achando o jogo interessante e tal, mas tem muitas coisas que com certeza eu mudaria no game. É questão de combate. Eu acho o combate não tão fluido. Apesar do game ser muito bacana. E também esse clima que eu acho que deveria ser um pouco mais dinâmico. Porque torna tudo muito escuro. Muito, um pouco morto, né? Enfim. Espero que com o decorrer da jogatina isso mude, né? Vamos lá, jovens. É em terra firme? Deixa eu ver. Não, não é em terra firme. E é aqui mesmo que a gente vai virar. Porque aqui a gente automaticamente cai na Avenida Seismith. Vamos lá. Ó, aqui dá pra gente descer. Acho que seria bom a gente descer, né? Pra dar uma... Qualquer coisa a gente volta. Bom. Sempre bom a gente dar uma... Uma olhada no cenário. Ver se tem alguma novidade. Nada demais, né? Então vamos... Então vamos... Cair fora. Tem outros locais que a gente pode... Mas aqui a gente já tá... Blackwood. Não, mano. Mas... Não tô entendendo, velho. Vamos fazer o seguinte, ó. Deixar uma arcadinha aqui. E vamos continuar aqui com a parada. Essa Avenida é bastante grande, né? E eu acho que eu já vim nela, hein, galera. A fábrica de trajes de mergulho. Ah, chegamos bem nela, então, hein? Foi um pouco que na sorte. Né? Tá, vamos aproveitar e... Esses aqui, eles... Isso. Maleditos. Ai, mano. Esse limite de carga tá me... Tá me frustrando muito, velho. Eu queria muito... Dar um jeito nesse limite de carga. Vamos... Criar itens aqui pra gente... Ficar tranquilão. Óbora. Vamos dar uma investigada, né? Vamos dar uma investigada bem precisa pra gente não precisar voltar aqui, porque... Eu tô andando dando umas falhadas brutas, velho. Limite de carga atingido. Nessa mesa aqui, eu já dei uma olhada. Nessa partilheira aqui. Tem alguma coisa. A gente já chegou a ver... Essa roupa de mergulho recente aqui, né? Em alguns episódios. Limite de carga atingido. Pólvora. Eu não confio a minha vida em uma roupa de mergulho recente. É. Essa roupa de mergulho, ela tá bem zoada, né? Fala sério. Aquela ali já tá bem bonita, hein? Essa tá bem melhorzinha. Opa, bote para os dentes do diabo. Arpão, sinalizador, traje de mergulho, evidência atualizada. Todas as evidências coletadas. Nossa, que maravilha, galera. Vai mergulhar, velho. Que louco. Tô até imaginando esse fundo do mar cabuloso. Bom, aqui todas as evidências foram coletadas, né? Eu acredito que talvez a gente ache itens aqui, mas... Itens que talvez não sejam de grande importância. A não ser, né... É... Opa. Uai, galera, que louco. Eu nunca cheguei, né? Caramba, tem uns bichos aqui, velho. Sai. Nossa, que sorte. Eu nunca cheguei, né? A nadar assim, mano. Vai ter alguma coisa para a gente mexer ali? É, não tem nada não. Vamos sair daqui. Usei uma vidinha ali para a gente ter certeza de que não tem nada lá. Enfim, galerinha, vamos lá? É... Eu acho que agora... Livro de casos, né? É... Um traje de mergulho do mesmo tipo que é usado na marinha. Antigo, né? Mas em bom estado. Com isso aqui, devo ficar bem a uns 100 metros de profundidade. Legal, então. Ponto de ancoragem da expedição. Legal, então, galera. Então, agora a gente vai para os dentes do diabo, né? Não está tão longe do porto de Okamon. Onde eu tenho as coordenadas e posso chegar lá de barco. Então, vamos lá, né, galera? Vamos lá. Dentes do diabo. É, um pouquinho longe da baia do refúgio, hein? Está louco, velho. Vamos lá, então, jovens. Ai, cruza os dedos, hein, galera? Cruza os dedos para o negócio não ser... Massacrante. Para que a gente não perca tanta... Tanto recurso, apesar de a gente não ter tanta coisa também, né? Vamos descer por aqui. Com certeza a gente deve pegar uma outra parte de água ali e a gente continua. Belezinha. Ah, aqui é o início do game. A gente passou bastante por aqui, né? Bom, vamos lá. Vamos lá, esse episódio... Esse episódio foi bem, né, produtivo. Estamos avançando bastante. O que eu quero é trocar a roupa dele, tadinho. Faz mil anos que não está com essa roupa, ou... Na verdade, eu não sei se tem alguma... Mochila também que a gente possa usar. Ah, tá. Olha, galera. Será que tem algum barco que a gente possa... Ah, beleza. Vixe, ali a insanidade dele cresceu, hein, galera? Caramba, deu uma crise de tosse aqui, você é louco. Belezinha, jovens. Vamos lá, então, né? Chegamos aqui... Nos dentes do diabo. Cara, que sinistro isso aqui, velho. Enfim, vamos lá. Vamos ver como é que é a parada. Eita, cortando o prego, velho. É, a gente não deve se preocupar tanto com o profissionalismo de mergulho. Porque a gente está com o capitão da marinha aqui, né, não? Então, vamos lá, né? Mergulho, galera. O arpão atordou as criaturas hostis por um curto período de tempo. Os sinalizadores iluminam o seu caminho e podem distrair as criaturas hostis. Em caso de dano, fermate para... Fermate para recuperar lentamente a pressão do traje de mergulho. Esse é o arpão. Já vamos ficar com ele aqui. Né? Ligado aqui, né? Essa lua não é natural. Isso poderia ser uma... Estadio. Aqui, mano. Ah, esse aqui é um... Com certeza faz parte de alguma tripulação também, né? Os mergulhadores, eles deixaram algumas luzes aqui de... Sinalização para o caminho aqui. E algumas delas ainda estão firmes, né? O que que é isso? Ah, mano. É a turbina de algum... Algum navio. Caralho, galera. Olha ali isso. Será que a gente cai lá embaixo, mano? Não sei, velho. Embaixo está iluminado, né? Vamos cair. Ai, que medo, velho. Segura a onda aí, Charlão. Vamos sair de perto porque... Ai, mano. A insanidade dele, esse monstrengo, está aqui perto. O problema é que a gente não pode, pelo que parece aqui, recuperar a insanidade dele, né? Opa. Ah, que firmeza, hein, galera? Até que enfim achamos, mano. E essa arma não dá para pegar, velho? Ah, não dá para pegar arma, mano. Que pena, velho. Caramba, mano. Aquela arma não dá para pegar, galera. Ai, não. Eu vou voltar lá, mano. Não é possível que não dá para pegar ela. Vamos tentar de novo. Eu acho que é... Ah, não, galera. Não, na verdade, essa arma aqui, ó. É a arma de arpão. Então, nem adianta. Ou é viajante. É igualzinha a arma que a gente está segurando aqui, ó. Já achei que era uma escopeta ali, uma arma da hora ali, de canto cerrado, né? Caramba, galera. Ai, que da hora, mano. Muito louco. Vamos ver o que a gente vai achar nesse fundão do mar aí. Principais evidências coletadas. Maravilha, hein, galera. Olha, a gente está numa caverna, mano. Que louco. Pois é, mano. Que sinistro, né? Caramba, mano. Tem um cara vivo aqui, velho. O maluco está loucão. Galera, tem gente vivo aqui embaixo, velho. Que, pelo jeito, eles nem decidiram retornar, né? As roupas estão todos cortadas. É, ou não tinha como, né? As roupas estão todas retalhadas, mano. Nossa, que sinistro, velho. Que ambiente cabuloso. Uma ataga cerimonial. Um símbolo de ocultismo. Acho melhor mostrar ao Sr. Torglund. Tá, mas vou tirar uma foto, então. É isso? Vou tirar aqui, então. Beleza, o agressor de Ismoth. Tá, galera. Será que seria legal se a gente tirasse... Deixa eu ver aqui. Se a gente tirasse fotos. Eu acho que aqui também há algumas evidências, só que vão ser de grande importância para a foto, né? E aí, galerinha. Vocês estão todo mundo louco, hein? Alguém, o agressor de brinquedos, Amor? Lá, me dá. Eu... Eu me pedi para vocês! O agressor de o quê? Quem você está falando? O que aconteceu? Nos... Os nossos olhos... Primeiro, segundo, terceiro. Isso foi aberto pela aurora. Ah, você vê muito, mas não vê a brilhante da viva branca aqui dormindo. Corta a ponte, dê uma resposta direta. Não se engano. Mas... mas é o significado que é significado. Abre-se. Abre-se. Corre-se. Escute-se. Prova-se. Acorda-se, você rodo. Pegue a pele e a espalda para sua casa. Pegue o meu peito e abra-se-se. Eu te pego. Vejo nossos olhos. Olhos para ver as estrelas distantes. Na esquerda deles? Não, na verdade não. Bom, galera, eu acho que aqui é uma boa hora da gente encerrar esse episódio. Eu desci aqui, né? A gente entrou no fundo do mar. Fundo sinistro do mar, por sinal, né? E agora a gente entrou numa caverna que, mano... Muito, muito, muito... O que é isso? Foto de estátua pré-histórica. A gente cheira a foto. Muito sinistro, por sinal, porque é uma caverna no fundo do mar, mano. Eu não entendi isso aqui, não. Isso aqui é muito louco. Eu espero muito que vocês tenham gostado. A gente avançou bastante, né? Pegamos aqui algumas evidências. História, mitologia, foto de estátua pré-histórica. O templo descoberto pela expedição era um local de culto à criatura estranha. A estátua e as ruínas pré-históricas parecem não ter sido feitas pela mão do homem. Sinistro, né? O agressor de Ismoth. Foto do habitante de Ismoth morto no tempo subaquático. Ele veste um manto e porta um estranho símbolo oculto em seu pescoço. Por algum motivo está empunhando um punhal cerimonial. Legal, ó. Ou seja, a gente vai conversar com o Robert Throgmorton. Que faz tempo que a gente não conversa, né? A gente tinha que juntar todas as pesquisas e levar para ele. Mas aqui eu acho que... Opa! Albert Throgmorton foi colocado no bote salva-vidas, pois sua presença causava visões temerosas aos que estavam a bordo. Caramba, mano. Era a presença dele que causava... Cara... Cara... A insanidade do Titânio é abandonar sobreviventes. Albert Throgmorton foi a fonte da insanidade que fez a tripulação do Titânio se matar. Albert é a fonte dessa insanidade. Caramba, galera. Que louco, hein? Que sinistro. Enfim, galera. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece daquele likezão que ajuda muito o crescimento do canal, tá? Cara, que da hora esse episódio, hein? A gente desvendou bastante coisa e avançou bastante na história. No próximo episódio, a gente vai na mansão do Robert, tá? Trocar uma ideia com ele e ver o que que ele sabe sobre esse símbolo de ocultismo que a gente viu, né? Na farda, né? Desse integrante aqui da família Ismolf, beleza? Um grande abraço a todos vocês. Se você gostou do vídeo, não esquece, ó. Não feche o vídeo sem deixar o likezão que ajuda muito o crescimento do canal. E a divulgar o meu trabalho também, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre e até o próximo vídeo, jovens!